Olá! Tema de hoje é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Você já ouviu falar dele? O Guia Alimentar foi desenvolvido para incentivar a promoção da saúde e oferecer informações confiáveis sobre práticas alimentares saudáveis e sustentáveis no âmbito individual e coletivo. Neste guia, os alimentos são organizados segundo o grau de processamento e não de acordo com o tipo de nutriente predominante na composição. Assim, os alimentos estão divididos em quatro grupos. Os in natura e minimamente processados, os ingredientes culinários, os processados e os ultraprocessados. Os alimentos in natura são aqueles sem nenhuma alteração, como frutas, legumes, verduras e vegetais em geral. Já os minimamente processados são alimentos in natura que foram submetidos a alterações mínimas, como limpeza, remoção de alguma parte não comestível, secagem, embalagem, por exemplo, arroz, feijão, leite, carne e por aí vai. Os alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação, seguindo a safra e um preparo saboroso que atenda às necessidades diárias do nosso corpo. Já os ingredientes culinários são produtos extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza e usados para temperar e cozinhar os alimentos. São os óleos, as gorduras, o açúcar e o sal. Se usados com moderação, vão contribuir para diversificar e tornar a alimentação mais saborosa e nutricionalmente balanceada. Pense nisso! Você sabe o que são alimentos processados? Os alimentos processados são fabricados pela indústria, com adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário em alimentos in natura, para torná-los mais duráveis e mais agradáveis ao paladar. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento das preparações culinárias. Como exemplo, estão cenoura, ervilha, palmito, cebola, extrato ou concentrados de tomate, com sal e o açúcar, frutas em caldas e cristalizadas, carne seca e atum enlatados. O consumo destes alimentos processados devem ser limitados a pequenas quantidades, seja como ingredientes das preparações ou como acompanhamento das suas refeições. A adição de sal ou açúcar em quantidade muito superiores está associado a doenças do coração, obesidade e outras doenças crônicas. Por isso, é sempre importante consultar o rótulo dos produtos, para dar preferência àqueles com menor teor de sal e açúcar. Fique atento! Você já deve ter ouvido falar sobre alimentos ultraprocessados. Quais são esses alimentos e por que devemos nos preocupar com eles? Os alimentos ultraprocessados, eles são umas formulações industriais à base de ingredientes extraídos ou derivados de alimentos, como óleos, gorduras, açúcares, amido modificado ou substâncias sintetizadas em laboratório, como corantes, aromatizantes, reaçadores de sabor, entre outros. Nos alimentos ultraprocessados, os ingredientes in natura ou aqueles minimamente processados, aparecem numa proporção muito reduzida ou às vezes nem aparecem. São exemplos os refrigerantes, os refrescos em pó, o macarrão instantâneo, aqueles temperos prontos, os salgadinhos em pacote, biscoitos recheados, entre outros. Uma dica para reconhecer um alimento ultraprocessado é olhar a lista de ingredientes no rótulo. Em geral, contém uma série de nomes estranhos e pouco conhecidos. O que preocupa é que esses alimentos, em geral, contém muito açúcar, sal e gorduras não saudáveis. E por serem muito saborosos, levam ao consumo exagerado. E muitas vezes, eles substituem ou limitam o consumo de alimentos saudáveis. Isso não significa que, de vez em quando, algum desses alimentos não possa ser consumido. O importante é que esse consumo seja esporádico e não se torne um hábito. Espero que essas informações ajudem você a fazer melhores escolhas na hora da compra e no consumo dos alimentos. Saiba que o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele está disponível na internet. Dá uma olhada lá e eu espero você no próximo vídeo. AgradecITE 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 Legenda Adriana Zanotto